Música Sei que é um lugar esperando por mim Lugar onde a paz e o amor não tem fim Vou abraçar meu pai e senti-lo perto de mim Não irei mais chorar, não irei mais sofrer Pois Cristo com seu poder já venceu todo o mal Triunfou lá na cruz, deu-nos vida eterna Jesus Cristo virá resgatar o seu povo Aqueles que esperam em Deus Preparada está a coroa de glória O prêmio eterno de Deus O nosso Rei Sei que é um lugar esperando por mim Lugar onde a paz e o amor não tem fim Vou abraçar meu pai e senti-lo perto de mim Não irei mais chorar, não irei mais sofrer Pois Cristo com seu poder já venceu todo o mal Triunfou lá na cruz, deu-nos vida eterna Jesus Cristo virá resgatar o seu povo Aqueles que esperam em Deus Preparada está a coroa de glória O prêmio eterno de Deus O nosso rei 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 Jesus Cristo virá resgatar o seu povo Aqueles que esperam em Deus Aqueles que esperam em Deus A coroa de glória O prêmio eterno de Deus O nosso rei 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 Amém 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 Vamos cambei, vamos orar? E olha só O Você que levantou a mão Olha, você acertou esse desafio De estudar a Bíblia Queria que você ficasse um pouquinho só Já está treinando Fica só um pouquinho É Que eles vão anotar o seu nome O seu telefone E vocês vão ver